Oi gente, meu nome é Marcos e eu vou ser bem rapidinho na introdução, espero que vocês gostem desse novo vídeo, vai ser um vídeo que eu vou começar a colocar entre os vídeos com roteiros mais longos, né? E espero que vocês gostem, por favor, deixem seus comentários aqui, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante, porque pra plataforma não importa se você tá fazendo um roteiro mais elaborado, uma edição boa, o que importa pra eles é números, então, por favor, se inscrevam no canal pra mostrar que vocês estão gostando do conteúdo e eles me ajudarem a divulgar, né? Se vocês quiserem também, se inscrevam lá no Instagram que eu posto os trabalhos meus, e lá são referentes a outras coisas, tem a minha loja também com o meu outro trabalho, mas sem muita demora, né? Vamos já começar o vídeo. E aqui a gente vai começar uma nova série que é de curiosidades do cinema, não só do cinema, né? Mas da área de cenografia, né? Por que será? Vamos começar, hoje eu tenho três nomes pra trazer pra vocês, que aí eu vou falar sobre dois filmes e uma peça barra filme. E o primeiro filme que a gente vai falar é Titanic, de 1997, não precisa de apresentações, existem milhões de filmes sobre Titanic, um monte de livros sobre eles, mas aqui nós vamos falar do filme de 1997, dirigido pelo James Cameron e feita a produção de arte pelo Julian Ashby. Mas a maior curiosidade do filme é que James Cameron tentou ser o mais fiel possível aos acontecimentos da época. Só uma introdução rápida, o Titanic realmente existiu, né? Ele afundou ali em 1910, mais ou menos, acho que é 1910, e foi criado um romance aí em torno da história pra fazerem a história do filme. Só de, pra, 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 pra cenografia, esse filme tem muito o que contar, né? Porque toda a parte, a área interna foi reconstruída, toda a direção de arte fez um trabalho onde usaram fotos do próprio Titanic, que tem da época de, como que fala? De arquivo. Conseguiram fazer toda a remasterização, remasterização? Toda a construção, conforme aquilo na época, mas o que mais impressiona, e é o que aqui vem pra, pra nós, não é só a produção de arte, mas assim, o trabalho cenográfico, assim como pensando em soluções problemáticas pra construção de cenografia, é o próprio Titanic pras filmagens externas. pra vocês terem uma noção, quando foi construído o, pras filmagens externas do Titanic, né? Onde ocorre o, onde o navio é afundado, e existe, pra quem já viu, é bem impressionante aquela cena, nada daquilo, nada não, né? Praticamente tudo naquilo é construído, foi usado muito pouco CGI. Existia CGI na época, tem algumas coisas bem estranhas no filme, né? Que acontecem com CGI, mas no geral é tudo construído. Em 1997, a utilização de CGI eram lugares pontuais, porque a tecnologia não tava como tá hoje, né? São 25 anos de feri... 25... 24 anos de lá pra cá. Então é um... 24? Não, 25 anos. É um bom tempo e a tecnologia não era tão avançada assim. Pra construção do Titanic, a área externa, a Fox, na época, comprou um terreno gigantesco no México, pra... que fica bem na costa do mar, pra construir uma piscina, né? Uma piscina gigante, onde dali eles conseguiriam construir o Titanic, e ainda ter, durante as filmagens, ter a visão ainda de um grande... é... dentro da câmera, né? Ainda conseguia ver o mar ao fundo, então acabava... você conseguia tratar bem fácil isso daí na... em CGI, que eram essas coisas pontuais que eram criadas. Então, a área externa do navio, ela foi construída em tamanho real, o navio inteiro, né? Com exceção das coisas que se repetem dentro do navio, essas coisas que se repetem foram replicadas, eram construídas, por exemplo, na fachada externa, eu tenho... 100 botes na imagem. Eles desenhavam... faziam... construíram 5 botes, e daqueles 5, eles replicavam o restante em CGI. E o que impressiona é o próprio navio, né? O que foi construído é a do... do navio, um, que é a primeira parte, né? A frente, a do... a proa? Do navio, do Titanic. Ele foi construído em 100%, né? Da sua altura até a sua parte mais funda. E a parte de trás foi feita só a fachada, né? Que eram placas de aço, onde não tinha muito o que mexer, não teria filmagens internas nem nada, porque as filmagens internas foram feitas em estúdio, somente as externas que foram gravadas no México. É... no México, nesse cenário construído na área externa. O convés dianteiro, né? Que era construído em 100%, eram construídos pra ser 100% funcional, né? Então existiam áreas lá dentro onde tinham pessoas, porque até a própria filmagem precisaria ser feita ali, onde fosse ser o mais real possível. E essa parte, a sessão A do navio, né? A parte frontal, como já falei, já repeti um monte de vezes, ela foi construída com uma plataforma de 15 metros de comprimento, que seria inclinada e seria usada durante o naufrágio do filme, né? Então aquela cena impressionante do navio inclinando e afundando, ele não afunda, claro, porque ali era uma piscina gigante, mas ele foi criado, foi construído. Aquela cena foi filmada em tamanho real, né? Então eles só tiravam, né, em CGI a parte que já tava construída, que não afundava, e deixaram só a parte dianteira. Que é... e aí essa parte que inclinava com a ajuda de um guindaste, maior, com certeza, né, do que o próprio cenário, ajudava a levantar a proa do navio enquanto as cenas eram filmadas. E imagina a dificuldade de você conseguir, você ser da... não só o diretor, mas a galera... todas as pessoas que estavam envolvidas em conseguir transformar uma plataforma daquele tamanho, é... inclinada... é um equipamento de... puro de cenografia, né? Então você não tem CGI, você precisa afundar o navio, e isso demanda de equipamentos, é... de uma sessão de engenharia muito bem desenvolvida, uma pré-produção muito bem feita, pra conseguir com que naquele momento tudo aquilo fosse filmado sem muitos problemas, né? Um outro... o segundo filme que a gente vai falar, já é um pouco mais... não tem tantas informações, eu achei um pouco mais difícil de achar informações pela internet, mas eu lembro muito bem, isso é uma coisa que me marcou bastante, que é o do filme Troia, de 2004, que... durante... quando começaram as filmes... foi anunciada, né, o filme e tudo mais, antes as coisas eram anunciadas com mais tempo de antecedência, sempre tinha muita... eram muitas informações que iam vazando até o lançamento do filme, então isso era muito bom porque... era uma propaganda, né, do filme, antes mesmo dele lançar, ajudava ali a levar o pessoal pro cinema. É... a produção de arte do filme já não foi feita só por uma pessoa igual no Titanic, foram feitos por quatro pessoas. É... o próprio Julian Ashby, que trabalhou anteriormente no Titanic, Joe Billington, o Andy Nicholson e o Adam O'Neill, que são as quatro pessoas que cuidaram da parte de produção de arte. O interessante do filme, na época, que era o que vazava, que o filme estava sendo filmar... foram uma das coisas, né, que foram bem espalhadas na época, que o filme iria ser... a área externa do filme iria ser filmado no Iraque, mas quando começou a guerra, foi bem nessa época, que eles tiveram que trazer a produção pro México também pra fazer essas filmagens. E... no México, naquela época em que eles começaram a fazer a construção das muralhas, eles tiveram um problema, que foram diversos furacões e um deles acabou destruindo parte do cenário e muitas das áreas que estavam sendo utilizadas pro... pra gravação externa. Assim como diversas produções, né, são sempre feitas fora dos Estados Unidos, porque, não sei se vocês sabem, filmar em área externa é caro e nos Estados Unidos é tudo cobrado em dólar, é moeda americana, eles sabem o custo que eles vão ter ali, então eles preferem ir pra outros países porque aí eles têm uma liberdade um pouco maior de gastos, gastam menos, às vezes não tem tanta legislação, conseguem fazer coisas que eles não fariam nos Estados Unidos ou não teriam... teriam mais dificuldade, né? E filmagens internas, geralmente, custam... dependendo de onde for e como for feito, às vezes acaba saindo muito caro, principalmente pra uma produção tão grande quanto essa, que são, na maior parte, em área externa, né? Então, às vezes, você deslocar essa... essa produção pra outro lugar acaba tendo um custo muito menor. E o mais... a destruição desse cenário, né, não era um cenário qualquer, era toda a parte externa das muralhas de Troia, que é um cenário monumental, é uma coisa muito gigante que foi construída. E ela era, assim como todo cenário, é construído a parte que vai ser filmada, né? A parte posterior do... das muralhas eram... só... estaca de madeira, coisas à mostra, mas... se eu achar, eu vou tentar colocar aqui algumas fotos dela destruídas, mas foi uma coisa bem impressionante. E aí eles tiveram menos tempo, tiveram mais gasto pra poder reconstruir todo o cenário. É... Isso é uma curiosidade muito legal do filme, eu lembro que isso aí ficou bem na minha cabeça. E o terceiro que eu vou trazer pra vocês é um filme barra peça de teatro, barra circo, pra quem não conhece, aliás, pra quem já conhece, né, e todos eles produzidos pelo próprio Cirque du Soleil, pra quem, né, não sabe, acredito que seja um pouco difícil, é um circo... totalmente sem animais, né, ele foi um dos primeiros grandes que surgiram com essa proposta. E a ideia deles era trabalhar muito malabarismo, você tem acrobatas de alta performance trabalhando neles, mas o trabalho aqui que a gente vai tentar... que eu vou levantar é o filme Cirque du Soleil e Outros Mundos, né, que é o Worlds Away, que, na verdade, ele é um filme que, posteriormente, depois da filmagem, não sei se foi antes, foi depois, mas logo ali junto nasceu a peça teatral, né, do... eu acredito que não dá pra chamar muito bem de circo, porque ele é feito dentro de um teatro, não é em tenda, do... a peça teatral K, que é gravada, né, foi gravado nesse mesmo lugar, mas passa hoje no estúdio MGM Las Vegas, quem quiser ir pra Las Vegas consegue assistir esse espetáculo. O filme conta uma história, né, de uma personagem que tá ali na cidadezinha dela, aí vê um circo, chega nesse circo, vê lá umas acrobacias, ela se apaixona por uma das pessoas que estão ali integrantes do... do... da peça, acontece um acidente e ela... a pessoa some e ela vai pra esse mundo junto com essa pessoa e ela passa toda essa peça aí indo atrás dele. E o que impressiona muito são não só os cenários, mas como que aquilo acontece. São cenários construídos, continua sendo filmado dentro de um teatro, né, você consegue ver estruturas de teatro, mas também você tem superestruturas de... que são construídas como parte do cenário. E essas superestruturas não são só um prédio, uma casa, coisas assim, são estruturas já incorporadas na acrobacia, como, por exemplo, uma plataforma giratória onde ela levanta e acontecem a cobra por acrobacias em cima, que eu vou passar aqui na tela pra vocês, um barco voador que aparece. E todo esse cenário foi aproveitado pra essa outra peça, K, que o roteiro é meio parecido, né? Na verdade, eu acho que não tem que pensar muito no roteiro, é só as sequências de acrobacias que o pessoal, quando vai assistir o Circo de Soleil, espera que são acrobacias impressionantes. E você tem tudo isso no teatro. O teatro foi todo reformado, existe uma superestrutura, é construído uma plataforma dentro do teatro onde ela se levanta, gira e vai contando a história. Por mais que o roteiro não seja o mesmo, a estrutura da peça ainda é a mesma. Então, você conseguir ver essas montagens dentro de um lugar físico, como que elas funcionam, né? por mecanismos hidráulicos, de elevação de plataforma, piscinas inteiras montadas dentro do palco, o próprio barco voando a 15 metros de altura onde ali tem a passagem acontecendo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns recortes do palco aberto, né? Eles fazendo a movimentação e os testes. E a gente conseguir ver isso dentro do teatro hoje em dia é muito difícil, principalmente nessa escala de estrutura, né? E acredito que muito Las Vegas proporciona isso. Ela dá essa possibilidade de gerar espaços onde os eventos vão acontecer durante muitas temporadas ali. Então, o retorno acaba sendo muito grande e vale a pena o investimento. O que não acontece, por exemplo, se essa peça fosse viajar em outros lugares do mundo em uma turnê, por exemplo, né? Porque você teria que desmontar, construir praticamente um novo teatro para que aquilo pudesse ocorrer. mas quando a gente tem um ponto específico de apresentação e essas peças podem ocorrer com mais tranquilidade, dá para fazer o investimento um pouco melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tem os outros vídeos aqui no canal onde você pode ver se você caiu aqui do nada. Mas espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, deixem seus comentários aqui embaixo, me sigam no Instagram também e é isso. Obrigado, tchau, tchau.